Na BR-116 em Manhoaçu, um veículo com queixa de furto foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Observando superficialmente o automóvel, os policiais perceberam que alguns elementos identificadores estavam diferentes do padrão de fábrica. Uma inspeção foi realizada para encontrar os elementos identificadores originais do caso. Foi descoberto que o veículo possui, então, registro de furto na cidade de São Paulo. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de receptação e adulteração de elemento identificador. Uma pessoa foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Manhoaçu. É, tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir o veículo, né? Ah, tem que fazer um levantamento, um rastreamento, para não incorrer nesses problemas aí, né?